Tá meu, vai me mandar, vai me patrocinar a minha live Juliana tá doente Quem? Quem? Eu! Tô morrendo de dor E tu não tem nem remédio pra dor, né cara? Vou ter que ir com dor lá pro hospital Thank you Kiss me, baby Parece que me deu uma pedrada Puta que pariu Credo, Deus me livre Não gosto de papinho Hum? Hum? A luz tá uma porcaria, boa noite, a luz tá uma porcaria porque não tá com a hanglight aqui e também porque eu não vou pegar nada Não gostou, vou ir embora O que é a ideia? Creda, tua perna tá muito feia, meu E tu queria ficar mais um tempo com isso daí, né? Essa semana eu tô muito atarecido Mas isso, não atende, nós duas no mesmo tempo Uma primeira e depois a outra Quem vai ser a primeira? Pode ser tu Não, pode ser tu Não, pode ser tu Não, pode ser tu É que tu pode demorar mais que eu, posso demorar mais que tu Vai que eles te pedem um exame O meu ser diz me... Não, pode ser tu